Essa moção, na realidade, é uma moção de apoio e, na realidade, também um apelo junto ao governo do Estado. Eu fui procurado por representantes do Centro Acadêmico Estudantil da FATEC para que eu fizesse essa moção de apoio, para que eu conseguisse esse apoio também com a assinatura dos demais vereadores para poder reforçar esse pedido que eles estão fazendo, que é a implantação do programa de Bolsa Permanência. Hoje nós temos dados, eu diria, alarmantes e gritantes sobre evasão escolar, sobre estudantes fatecanos, que é um percentual de 60%, ou seja, de cada 10 estudantes, 6 deixam de concluir o seu curso por um fator que é essa questão da vulnerabilidade socioeconômica. Ou seja, e também tem um outro dado que é importante, que 80% desses estudantes, eles são oriundos de escolas públicas. Então, são pessoas de baixa renda que ingressam na FATEC e é sabido por nós que lá tem curso também de período integral. Eles têm dificuldade para se manter na faculdade, justamente por terem baixa renda ou alguns até por não terem renda alguma. Então, a implantação dessa Bolsa Permanência é um assunto que foi tema de pauta discutido. Quando houve a greve lá atrás das FATECs, esse assunto foi levado até a mesa do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciências, Tecnologia e Inovação, que é o Márcio França, e fizeram um debate em torno disso. E ficou o compromisso acertado com os estudantes de que agora, em 2016, seria implantado o programa de Bolsa Permanência. Então, na realidade, essa moção vai somar, juntamente com o pedido dos estudantes FATECanos de todo o Estado de São Paulo. Nós temos hoje, salvo engano, aproximadamente 80 unidades de FATECs no Estado todo. E esse valor seria aproximadamente 3 milhões e 600, que corresponde a 550 bolsas. Isso, em percentual, seria 1% para cada unidade de FATEC. Um exemplo aqui, digamos que na FATEC de Jaú, nós temos aproximadamente 1.800 alunos, 18 vagas, 18 bolsas de permanência seriam concedidas aos estudantes do município de Jaú.